Viva melhor. Bom dia senhoras e senhores ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Viva Melhor. Meu nome é Sérgio Breves e essa semana nós estamos conversando sobre suicídio. Tendo em vista a programação da rádio esse mês do Setembro Amarelo, muito voltada para isso. Mas ontem nós terminamos falando sobre a questão da depressão, mas gostaríamos de chamar a atenção muito para uma coisa muito difundida, que são as drogas. Hoje o chamamento para o uso de droga é algo assim ensandecido. O que nós vemos, eu tenho duas filhas atualmente em universidades, não é? O que se usa de droga junto aos jovens é algo assim, é uma epidemia de drogas. E drogas lícitas, inclusive, não são só drogas ilícitas, drogas lícitas, o alcoolismo, não é? Inclusive o maior índice de suicídio por uso de droga é exatamente por causa do alcoolismo e alcoolismo você é uma droga lícita. Você compra em qualquer lugar, você bebe, toma em qualquer lugar. É incentivado isso. Nós ainda, não sei se nessa vida eu vou ver, eu acho que não, mas um dia nessa nossa terra isso será algo abominável, mas ainda não é, principalmente junto aos jovens. Então, o índice de suicídio por uso, não é? Por entrar num processo de sofrimento e o próprio uso da droga já me leva a pensar da seguinte forma, isso eu estou precisando acrescentar na minha vida, a droga, ilícita ou lícita, porque está me faltando alguma coisa. Se eu estou precisando adicionar a mim a droga, é porque essa coisa está faltando e essa coisa chama-se amor. Amor de amigo, amor de companheiro, amor de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filhos, amor de gente, isso faz uma falta imensa e nós vemos que uma boa parte de jovens, ontem eu falei de minhas filhas, nós temos contato com outros jovens, o que existe de vazio na vida dessas pessoas por falta de amor, é algo assim, surpreendente. Como existem pessoas jovens que não tem o diálogo em casa, não tem um carinho, não tem um colo, não é? É um índice muito grande. Isso leva a pessoa não só ao uso das drogas, mas o uso das drogas ligados a questão das dores da alma, nesse caso a depressão. Isso é uma panela, é um caldo de cultura para essa alma raciocinar em ir embora dessa vida, porque é um vazio, não tem uma perspectiva, para que eu vou viver. A sociedade exigindo um procedimento, uma ideia de sucesso, a criatura não consegue enxergar lá na frente, a única saída por não conhecer determinados valores é abandonar a vida. E é onde vai entrar o amor, principalmente dentro de casa, do lar. Extremamente necessário isso. A religiosidade, o estar ligado a uma religião, ouvindo falar de amor, de exemplos, não é? Porque toda religião está baseada em exemplos de alguém, não é? Mesmo que não seja espiritismo, não é? Não seja uma religião cristã, não é? Mas o budismo, o islamismo sempre tem um exemplo para nos dar. Mas a nossa hora infelizmente chegou, é muito rápido e marcamos para amanhã, para terminarmos essa semana entendendo melhor uma saída para a gente. Um abraço muito grande, muita paz nos corações. Música Música Música